Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Se me amais, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Vede, Senhor, minha miséria e livrai-me, porque nunca me esqueci de vossa lei. Defendei-me a minha causa e libertai-me pela palavra que me destes da minha vida. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. É infinita, Senhor Deus, vossa ternura, conforme prometestes, dai-me a vida. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos. Vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se me amais, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. O Senhor te abençoe e possa ver a paz cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe, disse-ão. Cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel. Que venha a paz ao vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e possas ver a paz cada dia de tua vida. O Senhor lutará contra os teus inimigos. Quando eu fui perseguido desde jovem, que o diga a Israel neste momento. Quando eu fui perseguido desde jovem, mas nunca me puderam derrotar. Araram lavradores o meu dorso, rasgando longos sucos com o arado. Mas o Senhor, que sempre age com justiça, fez em pedaços as correias dos malvados. Que voltem para trás envergonhados todos aqueles que odeiam a Sião. Sejam eles como a erva dos telhados, que bem antes de arrancada já secou. Esta jamais enche a mão do ceifador, nem o regaço dos que juntam os seus feixes. Para estes nunca dizem os que passam. Sobre vós desça a bênção do Senhor. Em nome do Senhor vos bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor lutará contra os teus inimigos. Leitura breve. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Eles guardavam os preceitos e as ordens do Senhor. Oremos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso filho. E fazei que pelas preces do apóstolo, a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Bendigamos ao Senhor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. O Senhor. Amém. 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 Braраз. Amém. Amém.